Os itens mais consumidos durante a Copa tiveram uma alta de até 100% nos últimos 4 anos. Beatriz Manfredini. O torcedor precisa preparar o bolso para curtir a Copa em 2022. Isso porque muitos alimentos e também acessórios que o pessoal gosta de usar na Copa do Mundo subiram até 100% de preço quando a gente compara a última Copa de 2018 agora com a deste ano de 2022. Vamos começar falando de comida? Muita gente gosta de assistir a Copa do Mundo em casa e fazer aquele churrasquinho, né? Mas as pessoas precisam sim preparar esse valor, separar um dinheirinho. Porque, olha, nos últimos 4 anos, de 2018 para cá, o valor da carne para fazer esse churrasco subiu 76,7%. Esse dado é de uma pesquisa feita pela XP, que também observou o aumento da cerveja nos supermercados também. Então, para quem vai fazer em casa esse churrasco, a cerveja subiu 23%. Já a água e o refrigerante, 26,5%. E eu estou falando de quem gosta de fazer um churrasco, uma comemoração em casa, mas para quem vai assistir os jogos em bares ou restaurantes, também vai precisar desembolsar um pouquinho a mais. Nesses locais, olha, a cerveja subiu 17,2% de 2018 para cá e a água e o refrigerante, 22,4%. Já para quem quer comprar uma TV nova, para assistir os jogos, né? Numa TV novinha, não perder nenhum lance. Isso é muito comum, muita gente gosta de fazer essa compra nessas épocas. Também tem que separar um dinheirinho a mais, um pouco menos do que com a comida. O valor da TV subiu 9,8% nesse meio tempo de uma Copa do Mundo para outra. E falando agora dos acessórios, se você for comprar uma camisa da seleção brasileira, não espere desembolsar menos que R$ 350,00, valor 40% mais caro do que em 2018. Para terminar, a gente não poderia deixar de falar do álbum de figurinhas, né? Criançados, adultos, todo mundo gosta do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, que de 2018 para cá, o livro mesmo, o álbum, subiu 16,5% de preço, enquanto o pacotinho de figurinhas com cinco adesivos dobrou de valor, subiu 100%.